Oi pessoal, tudo bom? Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco do meu roteiro pra Orlando Então já se inscreve no canal, curte, dá like, compartilha Me segue nas redes sociais, porque eu já estou viajando Então já aproveita pra me ver o snap lá Me ver o snap, por favor Aproveita pra ver o snap, a viagem, porque eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um voo pra Fort Lauderdale E no dia seguinte, sim, vou chegar lá no dia seguinte Logo no começo de janeiro agora Eu vou fazer um cruzeiro Sai de Fort Lauderdale e fica sete dias Vai pras ilhas do Caribe, vai Costa Maia, Bahamas, Cozumel, enfim Voltando, eu vou ficar uns quatro dias em Miami Fazendo umas comprinhas, no shopping, outlet Como eu desembarco do navio já num domingo Eu vou tomar um brunch lá em Nick Beach, que parece que é maravilhoso Eu não vou dar as dicas de Miami, porque quando eu fui eu era muito pequena Eu não lembro direito, então eu vou seguir pras dicas de Orlando Que eu posso falar que eu entendo, que eu já fui várias vezes Consigo dar boas dicas, então vamos passar pra Orlando Depois eu conto tudo da viagem Eu chego em Orlando no dia 11 de janeiro Vou direto pro hotel, fazer check-in, enfim De manhã é isso, vou deixar as malas lá E assim, eu vou ter um tempo assim meio livre Como é o primeiro dia, eu deixei pra ir no Parque do Universal Porque eu comprei aquele de 14 dias consecutivos Então eu posso gastar ele assim à toa Então a gente vai passar a tarde na Universal e jantar no CityWalk Aproveitando que o CityWalk é aquele lugar que fica na entrada da Universal Ou na saída Que tem lojas, balada, bar, restaurante E eu dei uma pesquisada que eu sempre comia nos clássicos Cozinha pra Disney, comer planta de Hollywood, enfim Hard Rock, café E eu dei uma pesquisada E eu tô querendo muito ir jantar no Vivo Italian Kitchen Falaram que tem uma massa maravilhosa Então aproveitando que eu já vou estar lá no CityWalk Eu vou lá experimentar e vou contando tudo pra vocês Então me segue lá no Snap Dia seguinte, dia 12 Chega meu pai, meu irmão e minha cunhada Então o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar e vai de novo pro outro parque da Universal No primeiro dia que a gente chega Eu separei pra ir na Universal of Adventure E no dia seguinte, enquanto meu pai e meu irmão, enfim Desarrumam a mala, se ajeitam lá A gente vai no Universal Studios na parte da manhã E na parte da tarde a gente vai encontrar eles Pra fazer as compras básicas da necessidade da hora, assim Eles vão chegar, querer comprar o iPhone, enfim Então a gente vai aproveitar pra ir no shopping Ah, eu comprei já Fui muito ansiosa, eu comprei aqui Então eles vão chegar e aproveitar pra comprar iPhone Eu quero ver aquele Apple Watch Então a gente vai, acho que, no Malte Millennia Porque lá também tem o perfume que eu quero O óculos que eu e minha cunhada querem Então a gente vai nesse shopping Matar, assim, as compras mais carinhas Já pra não ficar doendo, assim, muito Depois do shopping a gente vai passar no Walmart Que é um clássico Comprar comidinhas, coisinhas que eu quero levar pro hotel Também maquiagem Essas coisas mais baratinhas que tem lá E um pouco de tudo que tem lá, né Sempre bom no primeiro dia já ir no Walmart ou no Target Eu prefiro o Walmart Sempre como umas frutinhas, alguma coisa pra deixar no quarto Ou aqueles Mac & Cheese Pra não ter foco Passando depois do Walmart na farmácia Vou comprar o Lactaid Que eu tenho intolerância à lactose Vou comprar melatonina, enfim, essas coisas E depois da farmácia Ou antes da farmácia, enfim Eu quero ir na Ulta também Que eu já quero, assim Eu quero me livrar das compras de maquiagem caras Mais caras, assim Então vamos primeiro lá Compro o que tem necessidade mesmo Que eu acho que vale a pena investir Que é base, corretivo E depois deixo as coisas assim menor pra ver depois Vamos jantar no Olive Garden O Olive Garden tem em vários lugares dos Estados Unidos Eu comi lá a primeira vez em Nova York Eu amei Tem um preço super bom E é um restaurante, assim, muito gostoso De massa e foge um pouco do fast food, né Daquela coisa dos Estados Unidos Que você fica comendo o dia inteiro No dia 13 Que já vai estar todo mundo na viagem presente Aí a gente vai pra Universal Island of Adventure E todo mundo E dessa vez pra ficar o dia inteiro Da hora que chega até a hora que vai embora Que fecha Vai embora, é claro Porque eu acabo Hoje a vez que eu fui com meu pai A gente, como todo mundo Eu e ele já conhecia tudo A gente foi embora super cedo da Universal Nem esperou pra ver os showzinhos da noite E foi voltar pro Outlet fazer compra Então dessa vez a gente vai ficar o dia inteiro E vai sair da Universal Pro City Walk Pra jantar E eu quero ir no Ice Bar Que o Bar de Gelo que tem lá em Orlando É o maior do mundo Tem uma área, assim, de lounge De baladinha e tal E é um bar inteiro de gelo Tudo é de gelo E eu nunca fui Porque eu sempre saio dos parques, tipo, morta Dessa vez eu vou nesse Bar de Gelo De qualquer jeito Deixei pra ir na Universal Nesse dia 13 Porque a gente reservou a viagem E não viu que dia 16, segunda-feira É feriado de Marte em Lutra Kim Então vai... A partir de sábado vai entupir Então a gente deixou o sexta-feira parque E até o dia 16 A gente vai só fazer compras Porque não tem como ir no parque Vai estar entupido Vai estar cheio de crianças Vai estar cheio de gente Não dá Então vamos seguindo O dia 14 Como vai estar tudo muito cheio Eles... Meu irmão e minha cunhada Querem porque querem ir no Brush Gardens Eu acho que o Felipe vai com eles Porque... Meu pai não gosta de montanha-russa Ele tem medo E eu fui ano passado Então eu falei que eu ficava fazendo companhia pra ele Então eles vão pro Brush Gardens E a gente vai pras compras Eu vou aproveitar pra ir nos bagulhão esse dia Que o meu pai adora Então a gente vai na TJ Maxx Na Ross Na Marshalls Quero comprar umas velinhas Na BBB Quero... Enfim Dar umas passeadas aí com o meu pai E aproveitar pra ir no Outlet também Tem lá em Orlando Um dos dois Que é da mesma linha Acho que no Outlet Premium Que eu acho que é o maior Eu prefiro Então a gente vai fazer Assim, um programa de compras Como a gente vai ter outros dias Também que vai ser compras Junto com todo mundo Eu separei pra ir com o meu pai Também na Wonder Works Que é um lugar que a gente nunca foi Se vocês procurarem aí É uma casa de ponta cabeça Só que assim Não é que é Só é uma visita Que você vai entrar lá Dá umas olhadinhas na casa E pronto Dentro tem assim Um monte de interações Eles falam que tem mais de 100 Não é brinquedo Mais de 100 atrações Mais de 100 coisas pra fazer lá dentro Eu nunca fui Falam que tem a temperatura da água Do Titanic Quando afundou Pra você colocar a mão Que tem simulador de terremoto Enfim Tem várias coisinhas Que parecem muito interessantes Separado em física Em várias áreas diferentes E parece muito legal Então a gente vai aproveitar pra ir No Wonder Works E depois pra ir no... Jantar no Disney Springs Já que vai ter que jantar em algum lugar Pelo menos lá É agradável Reformou faz pouco tempo Tem um balão Que você faz Não é um passeio de balão Mas você sobe no balão O balão sobe Você vê como é que é mais ou menos E desce Então fazer essas coisinhas Enquanto o pessoal tá no Busch Gardens Que é em tampa, né Demora um pouquinho Pra voltar Já no dia 15 Que é domingo Feriado Entupido A gente separou Pra ir no Outlet Premium Agora com todo mundo Então de novo Vou no Outlet Premium Então eu vou ter que dar uma segurada Porque é muito dia de compra Senão meu pai vai quebrar E esse dia depois do Outlet A gente separou pra ir Na Madame Tussaud No museu de cera que tem lá Eu já fui em Nova York Falaram que é bem parecido Mas como é do lado da Orlando Eye Lá da Roda de Gigante A gente vai aproveitar Pra comprar pela internet Que tem um pacote Já fazer essas duas coisas E comer no Shake Shack Aquelas batatinhas maravilhosas Que é do lado E vai ser um dia assim Mais light, né Menos cansativo Aí dia 16 É o último dia do feriado Então ainda vai estar entupido Então a gente deixou Pra fazer compras de novo Mas pra ir pro shopping Pro Florida Mall Pra não fazer sempre os mesmos lugares Eu não consigo ficar lá Comendo fast food o tempo inteiro Então eu dei uma pesquisada Uma foçada no Instagram E achei um restaurante Chama Anna's Kitchen Eu nunca fui Mas eu vi umas fotos Pra essa Umas comidinhas bem gostosas Assim com gosto de casa Então a gente vai almoçar nesse lugar Pra dar uma quebrada aí Nas pizzas, hambúrgueres E batata frita Vamos de novo no Disney Springs Agora com todo mundo E eu tenho um lugar muito bom Que vale muito a pena Pra quem gosta de doce Eu não sou fã de docinho Muitos docinhos Eu sou meio focada Em umas coisas específicas Mas a patisserie Patisserie Não sei falar Amoretes Chama É ótimo Tem um docinho do Mickey Tem uns bolinhos Ah, dá vontade de comprar tudo Assim pra guardar Não pra comer Mas é muito gostoso Tem vários docinhos bons Então vale a pena Anota aí Amoretes Aí dia 17 Que todo mundo já acha Expo de Orlando E vai estar mais tranquilo A gente vai no parque da Universal Universal Studios Que seria o primeiro parque Que vai meu irmão Minha cunhada e tal Porque a gente foi antes Só dá uma enrolada E o parque da Universal Studios Fica aberto Se eu não me engano Até as 19 horas nesse dia Então a gente vai ficar também Passar o dia lá Aproveitar com calma Tudo E saindo jantar no City Hall Em algum lugar Rádio Rock Café Enfim, qualquer lugar que tenha lá Não decidi isso ainda Porque não tem lugar Que eu tenho vontade de ir Então a gente vai Deixa lá pra escolher na hora Aí dia 18 Que não dá Pra ir embora Sem ir nos parques da Disney Eu separo sempre alguns Como eu já fui em todos Eu acho que tem uns Que não vale a pena Pra mim Que já conheço Então eu separo O Magic Kingdom Que eu acho que não dá Não pode ir pro Orlando E não ir no Magic Kingdom É toda magia da Disney lá E o Hollywood Studios Então a gente resolveu Os meninos não querem ir Então vai só eu e minha cunhada Então a gente resolveu Fazer os dois no mesmo dia Principalmente que as duas conhecem Então a gente vai de manhã No Hollywood Studios E de tarde no Magic Kingdom Porque a gente fez reserva No restaurante da Cinderela's Royal Table Table à noite Então a gente resolveu Fazer nessa ordem E aí eu vou dar Umas dicas rapidinho Que é assim A Disney permite que você Reserve um Fast Pass Com um mês de antecedência Se você não estiver hospedado No hotel da Disney E isso faz com que você Fule fila de alguns brinquedos Então eu vou dar Vou falar pra vocês Três brinquedos Que é sempre muito cheio Em cada parque Pra você conseguir reservar O Fast Pass E fazer tudo com antecedência No Magic Kingdom Tem a Big Thunder Que é uma montanha russa A Space Mountain E a Splash Mountain São brinquedos Que ficam sempre com fila Então tenta reservar O Fast Pass pra eles Ou pra pelo menos Algum deles E no Hollywood Studios O Toy Story Fica entupido de gente A Rockin' Roller Coaster Rockin' Roller Coaster A montanha russa lá do rock Entendeu? E também a Torre do Terror Aquele do hotel O elevador que cai Enfim São os brinquedos mais cheios Também que vale a pena Reservar o Fast Pass Fiquei sabendo Que tem um negócio Que parece bolinho de chuva Nos parques da Disney E ninguém nunca me contou E eu sou fã de brinquedo Adoro, amo Então eu descobri Que do lado do castelo Da Cinderela No Magic Kingdom Ou do lado do brinquedo Do Indiana Jones No Hollywood Studios Tem, chama Funnel Cake Funnel Cake Enfim, comam Se alguém for Eu vou comer também E a gente troca informações depois Aí a viagem Tá chegando ao fim E dia 19 A gente tem que ir pra Miami Então eu não sei Muito o que a gente Arrita de manhã Eu separei o Celebration Que é tipo Um bairro Foi criado há muitos anos atrás Quando eles criaram a Disney Com ser um lugar pra morar Os funcionários da Disney Mas não é nada disso É um bairro Como se fosse um bairro Todo bonitinho Fufruzinho Cheio de frescura Só que muito organizado Com muito restaurante Com lojinha e tal E eu nunca fui E eu fiquei Achei legal Já que tem um dia meio Que não dá pra fazer nada Ir lá, dar uma voltinha Conhecer e depois seguir Pra Miami Que a gente vai dar uma volta Lá à noite E pegar voo pra voltar E aí Acabou Minha viagem Então é isso Um pouquinho do meu roteiro de Orlando Se inscreve no canal E me segue nas redes sociais Que eu vou estar mostrando tudo lá O navio Já estou com a internet Com tudo assim Pra não me desconectar Em um minuto Então segue lá Que o navio Eu vou estar mostrando No snap Vou gravar vídeo Vou estar postando O próximo vídeo Já é da viagem O outro também O outro também Entendeu? Então me segue aí E beijo